Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, muita gente estava procurando esse mini caládio, todos aqui da gente foram vendidos. Gente, na hora que chegou, a gente no instante vendeu, porque esse mini caládio, sapato de Nossa Senhora, como é mais conhecido, muita gente estava louco, louca atrás, né? Eu mesma era apaixonada e louca também atrás. Quando eu consegui o meu, a gente conseguiu também mudinhas para o pessoal que queria muito e ainda tem muita gente que está querendo e também pergunta como é o cultivo, porque teve uma pessoa aqui no Instagram que disse que conseguiu matar o mini caládio. Eu disse para ela que eu acho que não morreu, mas entrou em dormência, que como ele é da família, como ele é dos caládios, ele tem as batatas, né? Então eles entram em dormência, aí ela disse que jogou a caqueirinha com o substrato, então deve ter entrado em dormência e ela perdeu a batata, né? Acabou jogando. Então, quero dizer para vocês que se as folhinhas de vocês morrerem, né? Muita gente que não sabe, então ainda no cultivo dos caládios, tanto o mini, como ele é maravilhoso, perfeito, então eles entram em dormência. Então, se vocês tira o bubozinho, olhar, tem gente que deixa ele fora, tem gente que deixa ali no substrato mesmo e vai regando, né? Vai regando uma vez, duas vezes na semana que ele vai rebrotar novamente. Ele é muito, muito tranquilo. Substrato dele, né? É aquele substrato mais de folhagem, né? Esse aqui da gente, ele está como se fosse de suculentas, também se dá muito bem. Ele não tem frescura, é uma plantinha que é maravilhosa de cuidar, você ter dentro de casa, você ter aí na varanda, que pega uma claridade maravilhosa. E a rega a gente faz aqui, quando o substrato está seco, né? A gente não deixa secar totalmente, a gente sempre deixa ele úmido, que os calados gostam de umidade, tá? Não pode ser aquele substrato que seque rapidamente e você deixar três, quatro dias sem regar, porque ele gosta um pouco de umidade. Quando ele cai assim um pouco, ó, já está pedindo água, né? E esse aqui, ó, como ele está bem durinho, a gente mesmo toca aqui, ó, e sente que ele está bem durinho, porque, ó, ele está muito bem. Adubação, não precisa você estar fazendo adubação, pelo menos nos meus calados, nesse meu mini, eu não faço adubação, né? Então, caso você queira fazer alguma adubação, pelo menos com seis, um ano, seis meses, um ano, você pode estar fazendo adubação, sim, com basacote, com osmocote, com farinha de osso, ou com aquele foliar, tá certo? Ele não tem frescura, é uma planta que é muito boa de cultivar, né? Porque não tem frescura nenhuma. Tem outras plantas que tem qualquer coisinha, né? Está perdendo folha, está amarelando, esse não. Você regou, deixou ali no cantinho com boa claridade, que ele vai se dar muito bem. Então, esse mini calado, ele é maravilhoso. A gente colocou nessa coisinha aqui, ó, pendente, só para estar deixando ali pendurado. Mas você pode estar colocando no vazinho, assim, um vazinho arrumadinho, colocar dentro de casa, né? E que seja perto de uma janela que tenha bastante, mas bastante claridade mesmo. Até o solzinho da manhã, você pode estar deixando aí no local que bate o solzinho da manhã. Aqui bate o solzinho da manhã, ó, onde esse daqui fica, fica aqui, ó, nessa parede aqui, onde essas outras plantas ficam, ó, e a gente deixou ela aqui, e tanto bate bastante claridade como o solzinho da manhã. E está aqui, ó, maravilhoso, né? Então, quem quiser, fala com a gente lá pelo Instagram, pelo nosso WhatsApp, que a gente vê se consegue. Quando a gente conseguir, né, eu posto no meu Instagram. E também faço vídeo, né, dizendo que chegou. Então, quando chega, no instante, a gente vende, né? Então, cuidados com o mini calado, né? Esses aí não tem frescura nenhuma para você estar cultivando. cultivando, ótimo para você tender de casa, sim, né? Muita gente pergunta. E o substrato é o que a gente usa para folhagem ou para carne suculenta, né? Como está esse aqui, que aí a gente usa aquele carolino. Então, esse daqui, ele está plantado nesse daí. E aquele de folhagem, a gente, você pode estar plantando também, que a gente vende aqui. E outro também, que é sem frescura também, que eu acho meio parecido com os calados, né? Esse daqui, ó, você pode estar colocando também nesse substrato. Não tem frescura nenhuma, o xantan soma, né? Maravilhoso. E vou mostrar também para vocês que estão querendo o caladion normal branco, né? A gente tem também, vou mostrar ali para vocês, mostrando aqui os caladions. Ó, a gente está com todas essas mudas aqui, ó, desse caladion branco. Ele é muito lindo, muito lindo. A gente está com esse aqui, ó, pintadinho também. Se vocês quiserem, vem aqui na nossa floricultura aqui em Caruaru, ou fala com a gente pelo zap, ou pelo nosso Instagram, Josiflor4, tá certo? Então, a gente está com todas essas mudinhas aqui. Então, consulta pelo nosso zap, pelo nosso Instagram, tá certo? Deixe seu like, comenta, compartilha. E lembrando que a gente está indo para Recife, né? Se tiver vendas, a gente vai. Muita gente perguntando, Josiflor, quando é que você vem para Recife? A gente vai confirmar de certeza. Porque assim, se a gente tiver pedidos, a gente tem duas pessoas. Se a gente tiver mais pedidos, o frete fica bem mais barato para cada pessoa. Então, se você realmente quer que você for de Recife, que é alguma planta, já entre em contato no nosso zap, né? Que é o 81-989-96-1405. Fala que quer alguma plantinha, qual o tipo de planta que vocês querem que a gente manda a foto, o valor. Já reserva, que sábado, já era sábado que vem, a gente vai, né? Se tiver pedidos, tá? E a gente fica ali na CEASA, tá? A gente entra ali na CEASA e fica em frente aos bancos. Então, peço a vocês que comprem, né? Que comprem nossas plantinhas, que vocês vão ver que é qualidade. Quem já compra, sabe a qualidade. São todas bem enraizadas. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Façam a compra de vocês, vocês que são de Recife. Que a gente vai, se tiver de 4 a 5 pessoas, a gente vai, tá certo? Porque a gente divide o frete para não ficar caro para ninguém, tá certo, gente? Então, é isso aí. Esse é o recadinho que eu queria dar para vocês. E outra novidade também é que a gente está na promoção ainda das suculentas até o dia 2 de agosto. Acho que dia 2 de agosto é o meu aniversário. Então, o presente que ganha são vocês. Vocês que vêm aqui na nossa Floricultura, que podem pedir aí para Recife, né? Já vai com desconto, tá certo? Então, é isso aí. Beijos, beijos, recadinho dado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês, né? E até o próximo vídeo. E desculpa vocês que eu não tive tempo ainda de responder, tá? Então, eu estou aqui falando para vocês para ter um pouco de paciência, tá, gente? E é isso aí. E eu vou estar deixando também o número aqui do Pix para quem quiser ajudar, né? Estou passando pelas dificuldades. E quem quiser ajudar a gente aí com o Pix, eu deixo aqui na descrição do vídeo o número do celular que é o Pix, tá certo? E o Pix é o númerozinho do celular, como eu disse para vocês, eu deixo aqui na descrição do vídeo. Então, peço aí a colaboração de vocês. Peço muito, muito mesmo. E quem quiser saber alguma coisa, motivo, fala comigo lá, dá uma ligadinha, fala comigo pelo Instagram, tá certo? Que eu passo direitinho para vocês, mostro as coisas tudo para vocês, tá certo? Então, é isso aí. Espero que vocês entendam e Deus abençoe mesmo, cada um de vocês. Beijos, beijos, gente. Muito obrigada por... Sou muito grata, né? A vocês que estão aqui assistindo o vídeo, que gostam das minhas dicas. Muita gente salva plantas, compra nossas plantinhas. Então, é isso aí. Peço que vocês compram, que vocês façam esse... Que quem puder ajudar, tá, gente? Quem puder, eu vou agradecer muito, muito de coração mesmo, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Com nossos lindos calários. Olha que lindeza esse daqui, ó. Tchau!